Bem, Aline? Tudo bem, professora Virgínia. Você vai ter que ler o seu título. Por razões óbvias. Não fala Iorubá. Mas vão aprender comigo. Vamos lá. Quer que eu leia? Sim. Oyeronke, Oyeume, Restaurando Iá nos discursos de arte, estética e Iorubá. Ok. Só quero esclarecer que são 15 minutos para cada fala, tá? E depois nós vamos ter 20 minutos para o debate. Tranquilo, Aline. Pode prosseguir. Obrigada, professora. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Meu nome é Aline. Eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Metafísica aqui na Universidade de Brasília, com uma pesquisa acompanhada de uma filósofa Iorubá, que é a Oyeronke, Oyeume. Eu vou tentar passar os slides aqui que eu fiz, só para a gente colocar aqui a apresentação. E vocês me falam se estão conseguindo, se eu estou conseguindo partilhar os slides. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver mais. Estão conseguindo ver os slides? Sim. Então, tranquilo. Então, a gente dá início aqui. Deixa eu só colocar meu tempo, até para não atrapalhar, mas vocês também sinalizem. Aqui. Pronto. Vou começar também para não perder o tempo. Então, o tema da minha apresentação é Oyeronke, Oyeume, Restaurando Iá nos discursos de arte e estética Iorubá. E aqui está Oyeronke, Oyeume, que é uma filósofa Iorubá, nigeriana, de origem Iorubá, e que é uma filósofa que ainda está entre nós, uma filósofa viva. Ela dá aula na Stonebrook University e vem trabalhando a ideia de que o gênero não é só uma construção social, mas uma construção histórica. A gente tem muito, quando a gente começa a questionar o que é gênero, a primeira pergunta, o oxímoro que a gente tem, é que gênero é uma construção social. E ela fala, bom, gênero é uma construção social, mas também é uma construção histórica. Não podemos esquecer da história quando a gente fala da construção do gênero. Por quê? A gente pode pensar assim, a Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo, bom, elas foram construídas. Isso significa que nem sempre elas existiram na história. É essa chave de leitura que o E1 está trazendo para a gente. Se o gênero foi construído, significa que nem sempre ele existiu. É porque às vezes a gente tem uma noção, e é uma noção muito ocidental, de que gênero é atemporal e universal. Isso ela vem contrastando. E é por isso que ela traz essa ideia de restaurando Iá nos discursos de arte, estética e orubá. Por quê? Porque ela diz que há uma... generificação da arte, estética e orubá. E ela fala, basicamente, ali dos oió e orubás. Então, ela está chamando a atenção. Bom, a gente pensando, quando a gente olha para a arte, e a gente tem que pensar que estética também está muito em voga a questão do olhar, quando a gente brinca, essa ideia que a gente brinca, que a beleza está nos olhos de quem vê, a gente tem que pensar também que a raça, o gênero, a classe, também está nos olhos de quem vê. E aí a gente tem até aquela ideia da dona Haraway, a filósofa estadunidense, que ela fala que com quais sangues foram feitos os nossos olhos. Ou seja, chamando a atenção para essa ideia das estéticas também decoloniais que emergem. A gente vai apresentar um pouco essa noção de que o nosso olhar também, ele está, de certa forma, colonizado. E a gente precisa descolonizar, porque existe uma colonialidade do poder, do saber, do ser estético no nosso olhar. E a estética também, a arte, é muito envolvida com a ideia do olhar. Então, o Yeung também está nessa ideia de fazer emergir uma estética decolonial no sentido da gente descolonizar os nossos olhares também na arte e se questionar qual é a ética da estética. Porque a estética também é uma palavra que abriga a noção de ética. Então, como é que a estética também lida com os outros? Então, é nesse sentido, não é? Então, a Yeung me fala, bom, de certa forma, a colonização faz emergir uma arte generificada na arte estética e orubá. Ou seja, qual é a primeira ideia? De que só os homens fazem arte. Ou seja, toda a arte que a gente recebe, de certa forma, olha, da estética e do discurso e orubá, é uma arte produzida por homens. E aí, também tem o segundo ponto que faz uma distinção generificada. ou seja, é o ferro, quem manuseia o ferro são os homens e quem manuseia a argila são as mulheres. Então, a gente começa a generificar a arte e a gente olha para a arte e começa a dizer que a gente tem uma noção que essas artes que são escavadas, elas não têm ali escrito a autoria. Mas aí, o que faz a gente pensar que quando a gente encontra um artefato africano e orubá, que esse artefato é produzido por um homem? Ou de dizer que as artes feitas em ferro ou terracota são produzidas, de certa forma, por homens e a argila é produzida pela mulher, ou seja, a gente coloca aí uma interdição. As mulheres, elas não podem manusear o ferro, a terracota, mas os homens não têm interdição nenhuma. Os homens podem manusear qualquer tipo de material. Então, assim, aí a gente se questiona, mas quem foi que colocou essa interdição? Com certeza não foram as mulheres africanas, as mulheres yorubás. E aí ela sinaliza, essa interdição, essa generificação, ela vem com a colonização, porque os missionários, os oficiais, os etnógrafos, tendo seus preconceitos de homens brancos, começam também a colocar preconceitos na arte, na estética yorubá. Ou seja, todas essas pessoas, os etnógrafos, os coloniais, os missionários, os oficiais, de certa forma, trouxeram os seus preconceitos etnocêntricos e preconceitos de superioridade racial e de gênero. E a gente tem que pensar aqui nas intersecções. Quando a gente fala de generificação, a gente também está falando de racialização e de classificar as pessoas, a questão da classe. E aqui a gente tem uma imagem que é a cabeça de bronze de fé ou cabeça de fé. E aí a gente olha para essa imagem e o que nos faz pensar que essa imagem foi produzida por um homem. Ou seja, não tem escrito que foi produzida por um homem. E aí começa a generificar, ou seja, traz esse artefato dizendo que esse artefato é um artefato produzido por um homem porque é o homem que manuseia o ferro, a mulher manuseia a argila. E aí o que a gente pode pensar é que essa cabeça ela também constitui um ancestral. ou seja, de certa forma, essa cabeça representa o ancestral mais importante da sociedade yorubá. Porque os povos yorubás acreditam que foi nifé que as divindades criaram o ser humano. Então essa cabeça aqui, ela diz que é uma cabeça da divindade chamada Oduduá, que é uma divindade que aqui no Brasil ela é generificada. Generificada em que sentido? Ela é masculinizada. E se a gente pega os versos de Fá e Fá pensando não na questão apenas religiosa mas espiritual e como um sistema de conhecimento divinatório, lá tem muitos versos em que Oduduá não é um homem tampouco uma mulher porque é isso que a Oyaume também está trabalhando. A invenção das mulheres as mulheres foram inventadas com a colonização. Ela está chamando atenção para que antes da colonização não havia uma sociedade na qual as pessoas se organizavam através do gênero mas da idade. Então se eu sou a mais velha independente da anatomia que eu carrego eu serei a que comandarei a minha sociedade e isso de forma muito relacional e fluida porque eu não sou mais velha de forma eterna ou permanente. Eu sou mais velha que na relação com vocês mas pode chegar outra pessoa mais velha. E aí é sempre muito a relação ela é sempre fluida ela não é relação permanente e é uma relação que faz também com que uma criança de determinada casa seja mais velha do que eu porque eu chego depois nessa casa e essa criança já vive lá desde que nasceu eu chego depois e depois quando eu saio dessa casa e volto pra minha casa eu continuo sendo a mais velha. Então ela está chamando atenção um pouco pra isso. E aí quando a gente olha pra essa arte também aqui aí a gente se questiona o que essa arte de certa forma ela está nos chamando atenção não é pra anatomia das pessoas que estão sendo representadas e também a gente não pode dizer aqui essa arte representa a mulher ou essa aqui representa o homem essa arte não diz de gênero são os nossos olhos que colocam gênero nessa arte aqui a gente não não observa de certa forma os órgãos genitais dessa arte aí a gente pode falar assim bom, mas aqui está parecendo que é uma mulher está parecendo mas o que diz que é uma mulher pode ser uma criança também e nem sempre a gente pode pensar que todas as mulheres têm os seios protuberantes então e aqui também aí pensar não, mas aí está mais barrigudinho acho que é uma mulher acho que é um homem a arte não diz nada então ela está chamando atenção bom, isso foi uma generificação produzida pela colorização que colocou essas artes como representações masculinas e também como uma arte importante feita por homens é isso que ela está chamando atenção eu vou voltar aqui para voltar e observar vocês voltei para conversar aqui melhor para não ficar só nos slides para eu ver também vocês então é isso que ela está chamando atenção a arte produzida pela estética yorubá estética africana ela não foca a anatomia do que está sendo representado se a gente pensar colocar agora no google arte de fé arte yorubá a gente vai ter muitas representações de cabeça aparece muita cabeça ou então as máscaras africanas essa noção das máscaras africanas das cabeças quando a gente coloca sempre vem arte yorubá vem a cabeça de fé ou seja o que é mais importante na arte é a cabeça não o corpo e que se vocês observarem nas imagens que eu trouxe parece que ali a cabeça ela de certa forma ela tem mais importância do que o próprio corpo então a gente observa muito isso a questão das máscaras da cabeça por quê? porque existe uma palavra em yorubá muito importante que é ori ori significa cabeça em yorubá mas é uma cabeça representa tanto a cabeça física como a cabeça espiritual é na nossa cabeça que está o nosso destino e aí a gente já pensando na questão de ya ya é a palavra yorubá que significa eu me trabalha questiono um pouco essa noção porque a gente traduzindo fica mãe e ela fala bom se a gente pensa mãe no ocidente é uma categoria que ela representa o paradigma de gênero por excelência eu até trabalho a ideia da matrofobia ou seja no ocidente cria-se a noção na gente do medo de tornar-se mãe nessa noção de que parece que quando a gente que é uma noção também que vem muito com a Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir criticava muito a maternidade ou seja a maternidade que com a maternidade a mulher fica presa ao seu corpo como um animal essa noção do corpo então a maternidade no ocidente ela representa o paradigma de gênero por excelência mas nas sociedades africanas e principalmente na sociedade de Urubá mãe é uma instituição a gente não está pensando em mãe como uma categoria isolada exercida só por uma pessoa mas uma instituição comunitária e todas as relações se desenrolam através de mãe ou seja da IA e aí se a gente pensa mais no significado de IA e por isso que é restaurando IA nos discursos de arte estética e Urubá é porque a palavra IA que tem o I IA significa aquela que desenha molda esculpe então quando a gente produz arte a gente evoca IA ou seja evoca aquela que esculpe modela desenha então a gente evoca o nosso ori porque quando a gente vai produzir arte a gente pode até pensar nas nossas escritas acadêmicas nos nossos trabalhos acadêmicos como arte aquela ideia do Foucault pensar a vida como uma obra de arte e quando a gente pensa nas nossas escritas mesmo que as pessoas falam ah eu não acredito nisso ou naquilo mas a gente entra em sintonia com o nosso ori com a nossa cabeça a gente pensa para escrever a gente senta abre a página do Word olha para aquela página que é assustadora e a gente pensa a gente estabelece uma relação com o nosso ori ela fala que o ori a cabeça que não é só essa cabeça física mas a cabeça espiritual porque a gente estabelece uma relação com os nossos pensamentos isso não é só físico isso é espiritual ou seja é metafísico então ela está pensando o Iá aqui como uma categoria metafísica uma categoria de criação e aí quando eu trago a ideia lá que eu trouxe no slide de Oduduá que foi colocado pelo menos a gente pensando no Brasil na diáspora como uma divindade masculina Oduduá cria mas aí quando a gente olha também os oriquis é interessante a gente pensar oriquis que tem a palavra ori que são versos de cabeça de certa forma é uma palavra yorubá que é oriqui as palavras de yorubá tem muita ori como centro lembra que eu falei que a Uiaum está denunciando que antes da colonização gênero não fazia parte da organização social era senioridade seniori oridade tem sempre ori as palavras yorubás tem muito ori e aí a gente quando a gente pensa na questão da maternidade ela está falando bom, a maternidade ela não tem gênero pensando nos yorubás então a gente precisa descolonizar também a maternidade para restaurar Iá nos discursos de arte estética yorubá porque pelas imagens que eu mostrei para vocês aquelas imagens representam muito a questão da mãe ou seja as imagens representam que está uma relação com mãe com a criação uma relação espiritual porque a arte para os yorubás ela tinha uma relação espiritual ou seja uma relação com ori então a cabeça ela é muito evocada e a mãe então é como se representasse essa imagem da mãe mas não mãe no sentido biológico mas no sentido espiritual espiritual como como aquela que tem uma relação com sua prole todas e todos nós aqui descendemos de uma mãe todo mundo tem mãe quando a gente é aquela brincadeira que faz mas você é filho ou filho de chocadeira não, não existe pessoas filhos e filhas de chocadeira todo mundo tem mãe a mãe é a primeira criação estética é ela que faz as criações as procriações sem pensar no sentido biológico do termo ou seja essa arte que ela cria que a arte que a gente está pensando não só nos artefatos mas também na humanidade a humanidade ela foi criada e a humanidade também a gente pensar a humanidade como uma criação estética pensando na estética também em uma relação com a ética e aí a mãe que sempre vem antes para os povos de Yorubás até Deus tem mãe ou seja Deus pelo menos para os povos de Yorubás não é o incriado antes de Deus a mãe ou seja todas as relações fluem através de mãe então as artes de Yorubás elas representam isso representam a mãe representam essa ligação com a mãe por isso que o Ori quando coloca a cabeça aí a gente fala assim agora eu vou comprar as pessoas falam ah eu vou comprar um artefato para colocar na minha casa um artefato Yorubá um artefato africano aí sempre vocês podem notar que tem essa relação com a cabeça aqui deixa eu mostrar para vocês não sei se vai dar para ver aqui essa coisa com a cabeça e aí também a gente pensar porque essa arte aqui aí essa coisa da porque isso aqui é feito por um homem e não por uma mulher o que diz essa arte a gente vê não diz nada não está dizendo de gênero então é isso que ela está chamando a atenção como é que colocou você acha uma arte fazendo as escavações e diz que ela é uma arte produzida por homens e só homens produz a arte Yorubá e também cria essa hierarquia o ferro é manuseado pelos homens e a argila pelas mulheres criando a hierarquia também de importância de produção de arte então é isso que ela está chamando a atenção então a gente precisa descolonizar também a estética por isso que a gente tem hoje emergindo as estéticas decoloniais nesse sentido de pensar que a estética também ela é muito generificada e racializada o nosso olhar esse olhar produzido de olhar para uma arte e falar bom esse quadro foi produzido pelo homem mas a maioria das artes que a gente encontra principalmente pensando nas artes históricas são artes anônimas aí eu me falo anônima não porque elas têm gênero quando a gente olha a gente fala como autoria um homem e aí ela fala bom se a arte iorubá arte africana é a arte mais importante aí ela está focando na arte iorubá porque quando a gente pensa nos artefatos a gente sempre se depara com as artes ali de fé é por aí que a gente tem que começar a descolonização e começar também restaurando Iá essa instituição da maternidade que é tão importante para os povos iorubás ou seja a maternidade ela faz parte de todos os âmbitos da vida iorubá e a gente precisa restaurar mãe e também descolonizar a categoria mãe descolonizar no sentido da biologia mãe é uma relação também espiritual é aquela que criou tudo sem mãe não há comunidade sem mãe não há arte sem mãe não há estética então basicamente é isso agradeço a escuta de vocês ok muito obrigada Aline agora nós vamos passar para a próxima fala que é a Kelly Brás que é mestranda é o pós-graduação e estudo de história da arte isso do TGE é o programa de estética e história da arte da USP ok contra a memória e contra a prova né o título agora você se tiver mais alguma coisa adicionar é não acho que é importante dizer né que o PGL é um programa interunidades da USP né que possibilita a intersecção entre os campos então a FAO a ECA a FAFELESH a EAT o MAC USP né que é o Museu de Arte Contemporânea que nem todo mundo acho que sabe das siglas todas né então acho que é importante dizer eu vou apresentar tá aparecendo tá né sim tá bem então eu vou apresentar para vocês um pouco é uma pesquisa que está em andamento enfim vou apresentar um pouco para vocês da Contra Memória que foi uma exposição que aconteceu esse ano no Teatro Municipal como um dos eventos em homenagem aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 dei para essa pesquisa para essa apresentação o título de Contra Memória Contra Prova porque quando eu ouvi quando eu soube da exposição esse significante Contra Prova colou e aí eu fui atrás de entender né enfim qual que era o significado literal de Contra Prova e enfim uma busca rápida no Google mesmo a gente pode ficar com essa segunda significação né que é é um termo jurídico uma segunda experiência que tem o objetivo de verificar a exatidão da primeira eu acho que aqui a gente entra no mote curatorial que tem justamente propôs aí uma uma revisão histórica né voltar e olhar novamente para o que foi feito em 1922 propondo um diálogo né não é apagar não é esquecer mas propor um diálogo e mostrar o que foi feito 100 anos depois então esse Contra Prova acaba fazendo sentido e até mesmo dentro da história da arte né as contra-exposições elas enfim tem lugar né que geralmente são exposições que respondem a exposições primeiras então é bem o caso da Contra Memória aqui tem o flyer de divulgação da exposição aproveito para apresentar os curadores então Jaime Lauriano é um dos artistas então ele teve obra presente na mostra a Lilian Schwartz que é historiadora e antropóloga e o Pedro Monteiro que é um professor e pesquisador aqui a lista dos artistas então assim foi uma lista bem vasta de artistas contemporâneos com artistas modernistas justamente para propor esse diálogo né um diálogo que muitas vezes mais do que um diálogo é a contraposição e a justaposição dessas obras como vocês vão poder ver aqui na apresentação era quase que um berro né mais do que um diálogo entre os artistas entre as proposições eu acho que vale a pena dizer que foram mais de 117 obras enfim entre desenhos pinturas esculturas instalações e parte desse sobretudo das obras modernistas faz parte do acervo da Prefeitura de São Paulo então acho que isso já é um dado que tensiona a discussão né porque então aí as obras como parte do acervo da Prefeitura ajuda a contar a história oficial né acho que vale a pena destacar dos artistas contemporâneos alguns nomes como Adriana Varejão o Ailton Krenak o Denilson Banuá a Dayara Tucano o Rafael Escobar em diálogo em diálogo com os modernistas como a Tarsila do Amaral Anitta Malfatti e enfim Flávio de Carvalho entre outros um recorte curatorial também que eu acho que é importante é que eles tentaram o máximo ter mulheres muitas mulheres mulheres indígenas mulheres negras mulheres lésbicas mulheres trans e a mesma coisa com homens homens artistas negros homens indígenas artistas indígenas gays e homens trans acho que isso é importante ressaltar e aí então eu convido vocês a a entrarem comigo nessa exposição passando aí as portas do Teatro Municipal nós éramos recebidos por quatro obras né que eu chamei de Quarteto Fantástico então a primeira delas é essa obra da Adriana Varejão que é a figura de convite número três as figuras de convite geralmente também recebem o nome de figuras de respeito né figuras de cortesia e eram feitas com azulejo e geralmente elas ficavam na entrada né dos palácios nos pátios enfim dos jardins portugueses e posteriormente brasileiros no caso da Adriana e geralmente eram imagens com guerreiros né guerreiros clássicos e a imagem da Adriana Varejão ela faz aí uma paródia né com com os primeiros registros dos artistas europeus que vieram pra cá e mandaram registros desse povo exótico que aqui encontraram e ela coloca uma mulher né uma mulher pintada e remetendo às nossas indígenas e tem esse painel atrás com parte do né de corpos então fazendo uma alusão à questão antropofágica e à questão dos povos exóticos canibais a segunda obra que nos recebia nesse hall de entrada é o Tião uma obra do Flávio Cerqueira é aqui a gente pode ver que é o corpo de um jovem negro né com um rosto semi-coberto e se a gente se aproxima mais da obra a gente podia notar que é um corpo cravejado de balas aí ao lado a irmã do Tião né outra obra do a gente não tá vendo a sua mudança de slides não tá vendo a gente tá na primeira imagem ainda ai não creio sim vou interromper voltar tudo bem no teste tava passando né quando eu fiz o teste não foi quando eu abro ele eu vou fazer assim então porque quando eu abro o modo apresentação ele não vai tudo bem então esse foi o flyer que eu mostrei aqui a entrada e eu tava nessa figura que é a obra da Brianna o painel que eu mostrei com enfim fazendo alusão a antropofagia e aqui a obra do Flávio Serqueira o Tião o corpo cravejado de balas no olhar mais de perto eu tava nessa daqui que é uma outra obra né a terceira obra nesse hall de entrada do Flávio de Serqueira então é uma obra aqui a gente vê o corpo de uma jovem né enfim se você dá a volta na obra você vê que ela tá numa postura que remete quase como a um como se segurasse uma barra de polidense e tem aí essa questão com essa placa do pare do feminismo enfim a pauta feminista aqui a gente consegue ver a obra em contraste com a monumentalidade do teatro municipal e a quarta obra desse hall de entrada a quarta obra que nos recebia é essa obra com quantos pobres se faz um rico do Rafael Escobar é uma placa fundida com restos de sabonete então é o Rafael Escobar é importante dizer que ele é um artista ativista que trabalha há mais de 10 anos junto à região da Cracolândia tá aparecendo um eco pra mim aqui acho que o microfone é aberto é junto ao pessoal a região né da Cracolândia então aqui ele apresenta essa obra eu acho que é uma traz uma pergunta né uma atenção pertinente porque passados 100 anos ok nós temos então agora um recorte maior dos artistas a participarem dessa exposição mas mesmo sendo um espaço público quais são os corpos né que de fato podem participar né desse templo da arte desse templo intelectual financeiro da arte então ele traz essa questão é aqui eu aproveito pra funilar um pouco falar um pouco da enfim de como iniciei essa pesquisa né então já aludindo um pouco a minha pesquisa de mestrado a qual a implicação com os artistas em escutar os artistas olhar pro processo de criação olhar pro arquivo então eu comecei um diálogo com vários dos artistas envolvidos na mostra nem todos eu consegui dos que eu fiz contato visitar o ateliê estar em contato mas o Rafael foi um deles né e aí é muito interessante porque essa aproximação né pra implicar o artista na minha pesquisa que enfim é um que é bem maior né é justamente pra pensar qual é o ganho né em olhar pro arquivo em olhar pro pra participação do artista né na implicação do artista pra leitura crítica da obra e mesmo pro ganho da teoria e da história da arte é então essa obra por exemplo ela inicialmente ficaria nas escadarias externas depois a curadoria sugeriu de ficar na sacada superior é inicialmente seria com cobertor né aqueles cobertores de feltro enfim e aí o Rafael ele já tem ele tem uma outra obra que durante a pandemia ele distribuiu sabonetes pros moradores da Cracolândia então acaba indo pra questão da materialidade acaba sendo o resto de sabonete né e por ser ele descobre enfim né toda a questão química de produzir sabonete que é caro então ela ficaria do lado de fora mas seria um duplo por questão de chuva e também a ideia inicial era que os moradores pudessem quebrando os pedacinhos do sabonete e levassem consigo né no final das contas a obra acabou ficando a curadoria propôs que ficasse dentro e ele acabou topando então tem toda uma questão né de como chegar nessa textura que lembrasse tanto uma placa né uma placa de mármore como também remetesse ao feltro dos cobertores né é aqui mudou né aqui por exemplo é a gente o detalhe né então ele não viu a prova a prova final então quando ele chega para o dia da exposição a luz lavada do municipal não dava leitura dessa frase né com quantos pobres se faz um rico então ele corre nas lojas americanas do outro lado da rua e compra um esmalte vermelho e pinta então são dados que vão aparecendo aí nesse modo de implicar o artista na escuta e na pesquisa né então assim eu vou passar rapidamente algumas obras que fizeram parte da mostra para mostrar um pouco do que foi esse diálogo e essa reflexão nesses 100 anos então aqui a gente tem uma obra do Yuri Cruz chama Túmulo Antropofágico essas outras duas também são do Yuri Cruz aqui a gente tem o famoso retrato dos modernistas né feito pelo Daniel Lênis então aqui ele borra os rostos dos homens né brancos retratados uma mesma uma outra leitura da mesma da mesma fotografia feita pelo artista O Bastardo aqui ele coloca o rosto de homens negros e indígenas aqui é uma obra da Marcela Cantuária que é uma artista que eu também me aproximei para poder pensar a partir dos processos enfim o diálogo está muito incipiente ainda ainda mais com a pesquisa ela faz o primeiro salão o nome dessa obra é o primeiro salão de mulheres então só com obras de artistas mulheres então ela faz uma releitura a partir dessa obra do Willem van Hatt bem conhecida né os salões e aí numa uma pesquisa enfim encontra esse glossário que a Marcela Cantuária fez para identificar cada obra então por exemplo a gente tem aqui Ligia Clark Adriana Varejão a Leonora Carrington que foi tema da Bienal desse ano a Cláudia Andujar entre outras e aqui a gente é um conjunto de obras feitas pelo pelo coletivo Perifa e acho que é importante ressaltar o quanto as obras contemporâneas elas têm uma singularidade plástica diferente das obras modernistas e a gente está falando de um prédio que é tombado né então você não pode encostar nada nas paredes nada no teto nada no chão então tenham aí uma tensão entre a instituição e artistas e as expressividades né então tá convidamos esses artistas mas como dar conta para além desses corpos e das temáticas da própria materialidade né das obras como apresentá-las aqui a gente tem por exemplo um Ailton Krenak em diálogo com Alfredo Volpe os desenhos do Denilson Banuá que ficavam também na mesma parede com os desenhos da Tarsila do Amaral aqui a gente tem o Rio de Janeiro da Tarsila do Amaral em diálogo com os eram três duplos de obras da Pamela Castro aqui Anitta ao lado da Tarsila aqui por exemplo uma pintura óleo feita em cerâmica terracota do David Almeida e a expografia da obra forçava a gente olhar para o teto que são pinturas neoclássicas bem então acho que mais assim mais do que pensar o Brasil de hoje né essa exposição o mote curatorial fez com que se pensasse artistas que estão pensando no Brasil né de hoje então são protagonismos vários leituras muito plurais e enfim tem muito mais coisas mas acho que deu para dar um pouco do tom e já encaminhando para o final com uma das artistas que é a Dayara Tucano com a obra Carta Cobra essa obra dela ocupou a famosa escadaria central de veludo vermelha então a gente pode ver pelas fotos é uma obra com material muito precário ela fez com papel craft canetão e palavra eu destaco a palavra porque no caso aqui da Dayara Tucano a palavra realmente é um material plástico então aqui a gente vê que é uma obra muito ela acaba sendo muito especial por conta da precariedade né da fragilidade do cuidado que ela evoca e aí aqui a gente enfim no primeiro dia a gente tem essas obras essas fotos na verdade que ilustram né que vão ficar se você dá um google essas são as fotos que você vai achar mas a obra ela acabou sendo totalmente pisoteada destruída enfim acabou sendo por conta disso a instituição tirou ela da escadaria e levou para o andar de cima né então ela acabou sendo alocada nos suportes onde as pinturas estavam é arte como se fosse um trabalho ginasial destruído no pátio né de colégio assim então sem nexo sem nenhuma preocupação com a mensagem com o que estava escrito é e aqui a gente tem a artista que ficou quatro horas é de quatro para para enfim compondo os escritos ela fez uma denúncia nas redes sociais dela é onde ela faz uma leitura possível dessa carta é enfim e e denunciando essa questão né tanto de uma violência em relação da interação com o público quanto institucional é conversando com um dos arte educadores quando eu estive na exposição ele falou justamente isso né é ele ele perguntou você leu né porque ele fala as pessoas não leem né então se deparam com uma obra que tem um escrito elas não vão ler é um papel e ainda está escrito então assim então pensando aí a obra de arte apenas enquanto objeto enquanto objeto decorativo né objeto estético nesse sentido decorativo então a gente enfim eu acho que para fechar a gente tem aqui no último dia a Dayara ela pega ela pega o que sobrou dessa do corpo dessa carta cobra e ela faz uma uma performance né ela queima essa carta então a gente tem aí nesse latão respira por amor respira eu acho que vai muito de encontro com a temática desse seminário né que é asfixia enfim daí aqui a pergunta acho que central dessa pesquisa iniciou com pensando justamente se os temas emergentes os temas enfim insurgentes né eram mais um álibi né um pretexto institucional né ou seja quem serve essas pautas essas temáticas as instituições elas estão né surfando uma onda uma moda né de fato há uma revisão histórica eu acho que eu comecei a pesquisa muito por aí e sem pretender fechar ainda não não é sem fechar eu acho que a gente pode dizer que as instituições elas estão entre erros e acertos né então elas estão fazendo propondo pautas que muitas vezes tem êxito outras vezes não não se trata necessariamente acho que de uma revisão histórica né mas de dar conta de tudo que a contemporaneidade está abarcando para fazer a gente pensar e sobretudo acho que está na mão dos curadores né o movimento dos curadores que em sua maioria são pesquisadores e sobretudo acho que no gesto dos artistas então como a gente pôde ver aqui a Daera Tucano porque inicialmente ela ela faria uma obra eles queriam que ela fizesse uma obra no segundo andar do teatro que era uma obra em diálogo com a obra do Oscar Pereira da Silva que pintou o teto uma das fotos que a gente viu e então ela pediu uma tela de mesmo tamanho e eles falaram era uma obra comissionada né então por conta de orçamento eles disseram que não seria possível então a segunda proposição que ela fez foi então um espelho para colocar no chão refletiria a obra do Oscar e ela escreveria nesse espelho também não foi possível por conta de não colocar nada no chão porque o prédio é tombado então essa carta cobra já foi a terceira proposição né então ela ela insistiu ela não se retirou do projeto e mesmo assim enfim né eu acho que essa a obra da Daera mostra bem essas tensões institucionais que a gente está enfrentando com as novas temáticas digamos assim com as temáticas emergentes e bem eu finalizo aqui com a com a citação da Bell Hooks é necessário que os oprimidos cheguem à luta como sujeitos e não como objetos pensando a obra nesse lugar né de que dessa obra da Daera enfim como objeto mero objeto decorativo em que as pessoas só olham a forma e passam adiante né então aqui as minhas referências e eu queria colocar também os créditos das fotos e é isso obrigada o seu microfone está desativado agradeço a apresentação da Kelly tá com só um pouquinho só um pouquinho agradeço a apresentação da Kelly e agora a gente passa para a Fabiane Fabiane quer se apresentar posso me apresentar sim Virgínia obrigada eu vou só vou compartilhar minha tela daqui a pouco eu só peço para vocês que se tiver algum problema que vocês me falem pela voz porque eu não consigo enxergar mais ninguém bom então meu nome é Fabiane Chafrance Carneiro eu sou doutoranda no programa interunidades em estética e história da arte da USP e eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de partilhar aqui a minha pesquisa que está em curso né eu vou começar compartilhando a minha tela vocês me falam se vocês estão vendo só um minuto vocês estão vendo sim então eu começo compartilhando aqui a minha apresentação que tem como título práticas estéticas latino-americanas entre a arte e a vida como indício de uma democracia cultural e trata de práticas que se pautam na experimentação na participação e na indeterminação e que abarcam atores sociais diversos e as suas dinâmicas o objetivo é refletir sobre o deslocamento desses conceitos nessa produção atual o qual permite uma abertura para que as pessoas em coletivo estabeleçam um campo próprio e transitório de experiências estéticas entre muitos representados e espaços cotidianos para isso ele se vale de subsídios teóricos do antropólogo e filósofo argentino Néstor Garcia Canclini do filósofo e professor Franco Argelino Jacques Rancière e de Grandcaster que é um teórico da arte colaborativa e professor norte-americano editor da publicação Field voltada à crítica de arte socialmente engajada e por fim se apoia em exemplares provenientes de um mapeamento preliminar a apresentação que eu estruturei está em duas partes conceitos e depois casos de estudo e a investigação parte da compreensão da arte contemporânea no cenário atual a qual segundo Canclini é difundida em uma conjuntura globalizada sem equidade onde não há um modelo único de desenvolvimento para a sociedade A atualidade consta de um arranjo complexo inestável uma multiplicidade de comportamentos nascentes que não implicam em uma aliança capaz de criar uma narrativa Em consonância Caster lembra que o momento atual é definido por uma mistura intrincada e contraditória de forças culturais e geopolíticas resultante de décadas de ascensão de uma ordem econômica neoliberal empenhada em suprimir formas de resistência coletiva Nessa conjuntura incerta a arte contemporânea se apresenta como uma associação contraditória de ações voltadas tanto a afirmar a autonomia do próprio campo como a extrapolar as suas fronteiras Canclini afirma que as saídas para os impasses da arte da contemporaneidade também não vem do campo artístico mas do seu cruzamento com outros âmbitos onde ela se tornaria pós-autônoma em um deslocamento das práticas artísticas baseadas em objetos a práticas situadas em contextos até chegar à inserção das obras em meios, redes e interações sociais A tendência da arte contemporânea atual transpor fronteiras é apontada por Rancière que indica tanto a transposição de limites das disciplinas dos territórios e dos níveis de discurso quanto a subversão da distribuição dos papéis Ele afirma que as práticas artísticas têm a oportunidade de intervir no arranjo sensível do comum e nas conformações que nele definem quem pode fazer parte e ser ou não visível Caster também vislumbra esse transpor de limites entre arte ativismo urbanismo antropologia e outros campos nas práticas artísticas atuais e indica o seu caráter participativo Nesse sentido eu queria chamar atenção que é importante considerar a complexidade dessas práticas junto à sociedade latino-americana que consta de um grupo heterogêneo com condições econômicas educativas de costumes diversos Ao explorar o primeiro conceito experimentação é importante indicar que ele está relacionado à transposição de fronteiras e presente não só em produções atuais como ao longo do tempo em proposições vanguardistas ou flertando com elas Assim é possível lembrar já na segunda metade do século XIX do movimento Arts and Crafts que defendeu a ideia de uma arte para todos e no início do século XX o construtivismo o dadaísmo e também a Bauhaus que buscou uma ação conjunta da arte indústria e artesanato A década de 60 contou com diversos grupos e movimentos como o situacionismo e o fluxos que pregava a não distinção entre arte e não arte Em relação ao contexto americano surge a arte experimental em meio aos regimes autoritários como o movimento da nova objetividade brasileira que enfatizava a vontade construtiva a primazia do objeto o sensório o visual e o tátil e o posicionamento sobre questões políticas sociais e éticas Nesse contexto as obras de Helio Otzica pautam o experimental visual ou sensorial e se apropriam de coisas do mundo e propõem âmbitos voltados à mudança de comportamento flertando com as utopias construtivistas Na Argentina é possível apontar o Tucumán Ardi um projeto multidisciplinar que teve uma intensa experimentação estética e ativista e buscou denunciar a propaganda militar enganosa Depois no período de abertura política no Brasil é possível lembrar de 3NAS3 e suas ações interventoras na cidade com o ensacamento que cobriu com sacos de lixo monumentos públicos de São Paulo e teve alta repercussão ampla repercussão na imprensa também recordar de viajou sem passaporte e suas propostas de intervenção no cotidiano com experimentações entre teatro música e artes plásticas Manga Rosa entre outros tantos grupos que propõem misturas ao contexto Apesar de em tempos utópicos os artistas questionarem a distância entre a arte a vida e a sociedade e estarem voltados à ideia de uma sociabilidade por vir e tentarem também novas relações com o espaço urbano e o ativismo eles não operaram grandes mudanças sociais ao pouparem a autonomia da arte as narrativas hegemônicas destas se mantiveram válidas Atualmente segundo Canclini os artistas operam dentro e fora do mundo da arte e a partir de múltiplos pertences e posições inconstantes eles fazem arte simultaneamente nos museus na mídia no ciberespaço e nas ruas e em países latino-americanos procuram se apoiar em todo tipo de instituição a fim de se mobilizar em contexto em contexto que tem recursos escassos Caster com a Duna ao afirmar que estão engajados em renegociar a condição de autonomia da arte e moldar um novo paradigma que inclua práticas interativas e voltadas a locais específicos de produção social e em alinhamento Rancière aponta para o poder dessa estética no jogo entre arte e vida e não na insistência na autonomia absoluta da estética ou na sua dissolução O conceito de participação está relacionado à subversão da distribuição de papéis e esse foco voltado ao receptor decorre do reposicionamento dos artistas e das instituições nas transformações sociais e políticas pode-se dizer que partiu tanto das mobilizações de 68 em Paris como também de movimentos urbanos juvenis étnicos femininos e antiditatoriais na Argentina no Brasil no Chile no Uruguai e em outros países nos anos das ditaduras para além do construtivismo e dadaísmo que já no início do século 20 podem ser considerados movimentos próprios participativos e do teatro de Brecht onde os espectadores são protagonistas pode-se lembrar nos anos 60 do Fluxus com Alan Kepler e a criação do Happening e Joseph Boyce com as ações coletivas entre outros que nos anos 80 e 90 também praticaram uma arte com participação onde a gente poderia indicar a nova arte pública com foco na mudança social e também outros artistas que vinculam a sua produção ao social como o Oditsko Rakovics e o Ciro Reba em relação ao contexto latino-americano da década de 60 é possível ressaltar as práticas de Ligia Clark e Helio Otsica que almejavam a participação do espectador a partir da manipulação de objetos e ênfase em processos e ações em Otsica a participação é considerada uma prática construtiva que visa possibilidades não exploradas de estruturas de comportamento seja em participações planejadas ou abertas com ênfase no corpo como com forte ênfase sensorial em muitas práticas contemporâneas o artista se torna um agenciador de processos colaborativos onde os participantes são coautores e nesse sentido é possível lembrar de Mônica Nador e o projeto Parede e Pinturas com ensino de técnicas e processos de criação de desenho pinturas e murais coletivos mas apesar de proposições voltadas à democratização elas são estreitadas pela pauta no educar e sensibilizar de forma muito específica e na autorização do leigo pelo artista segundo Kester o atual interesse renovado na colaboração social nas artes é resultado do sentimento de que é necessário recomeçar a compreender a natureza do político por meio de um retorno prático às relações na contramão do capitalismo neoliberal e na ausência de doutrinas dos movimentos revolucionários anteriores ele afirma que a participação hoje é baseada em processos e no questionamento e renegociação da relação arte e mundo social em convergência Kanklini afirma que a atual aproximação da arte com as relações sociais contempla intercâmbios de outra complexidade em modos experienciais de coexistência situados em locais com estruturas sociais complexas e em disputa ele também assinala para a inclusão de aparatos eletrônicos e redes sociais nas produções atuais e o último conceito indeterminação diz respeito à intervenção no arranjo sensível do comum segundo Rancière as grandes segundo Rancière as grandes metapolísticas que atribuíram à arte a tarefa de transformação radical das formas da experiência sensível ambicionaram superar a indeterminação no arranjo sensível do comum e fixar a relação entre o trabalho de produção artística e o trabalho de criação política para fazer deles um único e mesmo processo de modificação das formas da vida por meio da supressão da arte na realização de sua promessa histórica a política própria da arte no regime estético consta da preparação do mundo sensível do anônimo mas sem dispor de um cálculo determinado sem apostar então na passagem da causa ao efeito segundo Canclini a indeterminação não é um linear por superar mas um dos modos pelos quais a arte continua próxima da sociedade ele apoiado em Rasset afirma que a disposição estética ao valorizar a indeterminação desfataliza as estruturas convencionais da linguagem os hábitos dos ofícios o cânone do legítimo mas não os suprime magicamente é apenas o treinamento para recuperar a capacidade de falar e de fazer libertando-nos do prefixado apesar da tentação de forjar um campo artístico idealizado e comunidades harmoniosas da espetacularização se empenhar em neutralizar o desacordo social ele concebe a indeterminação como a percepção do que consiste em as outras possibilidades de existência que tornam necessário o dissenso e não a fuga Kester mirando a prática artística participativa vê nesse arranjo a possibilidade de diferentes pessoas expressarem suas atitudes desejos e necessidades na segunda parte agora eu apresento alguns casos onde esses conceitos atualizados se fazem presentes eles criam ambientes apoiados na indeterminação arte e vida e acabam por implicar o social em interações espontâneas é exemplo o caramujo do grupo de interferência ambiental GIA da Bahia no Brasil que tem como marca o uso de uma lona amarela instalada de modo precário em estruturas urbanas que complexificam a sobreposição da arte e suas programações institucionais com a dinâmica e os modos de ser citadinhos outro exemplo é a cidade dormitória de Gugaferraz do projeto Paredes Gentil da Gentil Carioca no centro do Rio uma sugestão de imobiliário urbano uma escultura num conceito de arquitetura algo entre o que a arte não é sem abarcar programações ou proposições ela foi ocupada e utilizada como brinquedo por crianças do bairro por conhecedores da galeria e como dormitório por pessoas em situação de rua que pensaram ser um programa do governo para os tirarem das calçadas na época dos jogos pan-americanos eles somente souberam se tratar de uma obra de arte quando o Extra um jornal popular os entrevistou a obra embaralhou disciplinas territórios discursos outras práticas estão relacionadas a propostas artísticas atreladas a redes que agenciam interações sociais espontâneas ou colaborações momentâneas exemplo guatemex de castilho ayashi yocono na fronteira entre o méxico e a guatemala era uma ilha artificial uma instalação flutuante que se misturava as demais embarcações presentes nessa divisa um espaço fronteiriço onde dois tripulantes permaneceram durante semanas instalados com equipamentos conectados à internet disponibilizados aos migrantes que quisessem acessar informações ou se conectar a familiares de outros lugares também parque experimental é o eco de Apredelespe no museu experimental é o eco na cidade do méxico e a proposta aqui era transformar o museu em parque por meio de um convite a sua ocupação diária pela comunidade se valia tanto do espaço físico uma série de itens do cotidiano como do virtual abarcando um site onde as pessoas colaboravam ativamente propondo as atividades que se dariam no museu conectando esse às dinâmicas cotidianas do bairro e dos frequentadores da instituição a instalação abarcou shows festas e gerou muita polêmica no âmbito arquitetônico e artístico por acolher diversas narrativas expressões e esgarçar as normativas vigentes por fim certas práticas onde as interações sociais em contato com propostas artísticas se potencializam em ações coletivas que podem acarretar mudanças digamos maiores como a vitória do galo de Wagner Barja e a comunidade da Porterinha numa parceria da Funarte com o Museu do Marajó no Pará Brasil uma intervenção artística que potencializou uma ocupação de um latifúndio sem proprietário ao atrelar o acervo material e material da região uma experiência que deixou indeterminados os limites entre arte e cultura popular entre essas e a política entre ficção e realidade e como último exemplar Lava la Bandeira do coletivo Sociedade Civil que promoveu uma mobilização em direção à cidadania e contra a ditadura Fujimori Montesinos no ano 2000 em uma ação ritual e participativa inicialmente executada pelo coletivo e posteriormente apropriada pelos cidadãos ela passou a ocorrer toda sexta-feira de maio a novembro em Lima e em outras 27 cidades do país e do exterior e essa prática artística contribuiu para o processo de ressignificação do espaço público como conclusão eu posso falar que a experimentação a participação e a indeterminação são princípios presentes e fundamentais das práticas artísticas voltadas à crítica dos padrões estabelecidos e hegemônicos ao longo do tempo a experimentação passou de visual a sensorial ao embate com a realidade urbana e atualmente ao embaralhamento da arte com a vida a partir de múltiplos pertences e posições provisórias a participação mudou das vivências individuais e coletivas voltadas a alteração de comportamento a uma abertura de escuta de diálogo com atores sociais diversos suas dinâmicas necessidades e aspirações e estabelecimento de modos experimentais de coexistência em locais com estruturas sociais complexas e em disputa e a indeterminação propiciou o estabelecimento de espaços imprevistos essenciais e transitórios de experiência estética esses agenciados pelas práticas estéticas latino-americanas contemporâneas se não suscitam mudanças exemplares esgarçam as disposições estabelecidas misturam espaços cotidianos e mundos representados e marcam uma possível mas temporária democracia cultural aqui eu apresento as minhas referências dessa apresentação e eu agradeço pela atenção obrigada obrigada pela comunicação agora eu vou passar para a Karina Maciel para a próxima apresentação boa tarde para todos eu sou a Karina e eu sou a Karina sobre críticas do respirar a gente a sair para essa que é o tema do que é o tema da uma vez Karina está com um problema no áudio está conseguindo me ouvir? a gente ouve mas a voz está lenta está robótica é porque eu acho que é a minha conexão de internet Karina talvez se você tirar sua câmera possa ficar melhor agora está melhor não conseguindo me ouvir? está um pouco melhor sim um pouco compartilhar a tela para mim sim já vou colocar só um minuto está melhor agora talvez podemos seguir Karina e se tivermos qualquer problema a gente te avisa e eu peço só que você se mantenha atenta aqui no chat qual coisa a gente escreve por aqui o meu título chama do I can't breathe o respirar ameaçado no mundo com a trajetória que proponho aqui parte do I can't breathe ao I can't breathe para tensionar saídas da cifra irá depois em toda a fundação de artista grecia denuncia devemos fundar o desmundo o prefixo do enfermo mundo que vivemos para criar novos mundos para que voltamos a respirar devemos reunir o período geológico do âmbito do planeta terra e o trabalho é sábio do caridade em a caridade em saúde e atual papel do desenvolvimento suplementório que faz arte contemporânea uma trajetória de detalhes caiu a voz carina vocês não estão conseguindo me escutar direito está bem entrecortado está difícil compreender você consegue estabelecer outro ponto de conexão carina por exemplo se você está no i-fi você consegue tentar conectar o 3G ou vice-versa eu não estou conseguindo outro ponto de conexão por causa da chuva caiu internet com 4G eu acho que eu não vou conseguir apresentar então porque eu não tenho outro modo de conexão você quer tentar mais uma vez carina agora você falando soou um pouco melhor eu acho que eu não consegui continuar a apresentação eu não entro contato de internet e vou fazer uma leitura desse então eu acho que vai ficar falho para você eu acho melhor eu começar a apresentação bom vou tentar de novo os mais alto do estado do capitalismo nos remunha na política a precariedade em saúde vocês estão conseguindo me ouvir parcialmente está falhando bastante se tem certeza bom nós vamos prosseguir com o debate então gente quem tiver uma primeira questão não 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 eu tenho uma para a Kelly está muito ruim o eco então vocês vão ter que me aguardar eu vou sair rápido e entro de novo tá um segundo Virginia só um minuto o problema está ocorrendo porque você está conectada duas vezes se você sair de uma apenas já solucionamos o problema isso tenta agora oi agora sim Kelly obrigada Rafa oi muito interessante essa exposição é uma pergunta sobre essa relação institucional né era um prédio é um prédio neoclássico né você acha que isso é empecilho que isso dificulta a exposição de obras contemporâneas que tem essa singularidade como você mesmo falou na própria visualidade como criar esses espaços de diálogo né e lidar assim digamos com essa com essa questão formal desses prédios de estilo né mas eu queria saber se isso é um problema realmente ou se isso é algo que pode ser trabalhado é eu não acho que seja um problema eu acho que enfim nesse caso houveram vários pontos de tensão com alguns artistas né como a Dayara o próprio Rafael Escobar a placa fundida com restos de sabonete teve que ficar num tapete ele topou na verdade queriam que ficasse num palquinho na minha apresentação algumas obras dá pra você ver que tem uma espécie eu não sei o nome mas é um um suporte que não chega a ser um púlpito daqueles de cubo né é um pouquinho baixo ele não queria esse suporte então eles propuseram um tapete e ele topou então assim essa tensão acaba dificultando assim alguns artistas acabam escolhendo não sair do projeto né porque são tantas as dificuldades e outros enfim acabam realmente criando ali diálogos né então acho que é justamente esse é o ponto né acho que nesse caso do Rafael no caso da própria Dayara enfim eles conseguiram continuar no projeto dialogar encontrar uma saída eu acho que é importante a gente pensar que é um prédio é um patrimônio né histórico cultural tombado então assim é isso é importante né mas pensar isso nos força a pensar como utilizar qual é o uso contemporâneo para esse espaço né é eu acho que isso é um ponto importante mas não que isso é e é isso né é a segunda exposição né em 100 anos né ou seja a segunda vez que acontece uma exposição de arte no municipal ou dita de outro modo é a primeira vez em 100 anos e eu acho que isso na verdade é eu acho que é um ponto a favor na verdade porque é pensar um outro uso para a sociedade de agora para esse espaço não sei se eu respondo não ótimo posso embalar uma pergunta da Kelly ainda um pouco seguindo essa linha né me parece que essa é uma questão muito interessante Kelly me parece que essa esse cuidado com o edifício com o edifício tumbado equivale a própria institucionalização que vem né sofrendo o modernismo no decorrer do século 20 né me parecem ser fenômenos equiparáveis equivalentes nesse sentido a utilização desse espaço como espaço expositivo por parte desses artistas que apresentam como o próprio nome da exposição indica contra memórias parece haver não apenas um trabalho de revisão se é que eu posso chamar assim né de uma memória traumática né uma vez que em vários trabalhos são retomadas memórias do colonialismo né do nosso passado escravagista das violências das balas perdidas contemporaneamente mas também de uma revisão do próprio modernismo eu gostaria de se ouvir talvez como você pensa né isso a se ouvir isso está no horizonte crítico reflexivo desses artistas ou esse foi um trabalho estritamente dessa curadoria ao reunir dessas obras como você vê essa questão não isso está no trabalho de muitos dos artistas né o Jaime Lauriano por exemplo que é um dos artistas e curadores ele tem um trabalho de revisão histórica né então ele até enfim muitas obras ficaram de fora porque como eu disse são mais de 117 obras então pelo tempo não dava para mostrar tudo tive que escolher mas ele apresenta uma obra que é uma miniatura né feita com 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 material de bala né do monumento do monumento às bandeiras então assim então ele está em contar em diálogo com enfim com a história né está pensando eu acho que o importante assim pensando no mote curatorial é que eles não tentam apagar não é isso né não se trata de porque isso foi um ponto é um ponto de tensão muitas vezes quando se fala de de revisão histórica retirar os monumentos né então retirar será que é uma saída né então acho que para essa essa exposição o mote não é dizer que o que aconteceu em 1922 está errado e apagar esquecer o que foi feito é entrar em diálogo mesmo e muitas vezes nessa tensão né então assim isso está no horizonte de de eu não se não todos na maioria dos artistas não é só é é enfim para essa exposição não então por exemplo o Rafael Escobar né até é que é um dos artistas que eu trouxe ele faz um pouco de eco com várias das obras que a Fabi mostrou né que o até anotei aqui do Guga Ferraz com a cidade dormitório com a obra Caramujo então ele tem por exemplo enfim é uma outra obra que chama Pernoite e que é que 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 são os todos dos bares né que baixavam e viravam dormitório para os moradores de rua então enfim não é uma não são obras feitas só para essa exposição é uma obra que já está no percurso de vários deles já tem aqui uma fila de inscritos para fazer perguntas a próxima é a Aline Aline minha pergunta é para a Kelly Kelly primeiramente parabéns pela apresentação e elaboração do seu trabalho eu estava pensando muito no que o Walter Benjamin nos sinaliza que ele fala que todo monumento da cultura não existe um monumento da cultura que não é um monumento de certa forma de barbárie e também ele está salientando para essa coisa que você estava falando chamando a atenção para a história como um campo de batalha assim como a estética que a gente está aqui de certa forma disputando estéticas e estéticas decoloniais então minha pergunta vai um pouco nesse sentido da questão da estética como um campo de batalha e a professora até colocou da questão que como é que é vista as dificuldades que são impostas por uma instituição que de certa forma é um monumento de cultura mas também não está vinculado de ser um monumento de barbárie porque a gente também quando essas estéticas essas artes decoloniais se inserem nesse monumento de cultura que também que é também um monumento de barbárie da questão da colonização como é que insere também a forma como são recebidas às vezes com muito violência eu queria que você falasse um pouco dessa noção do monumento de cultura como um monumento também de barbárie que está nessa disputa de batalha disputa do espaço disputa da história disputa da estética da narrativa é basicamente isso Uma das bibliografias que eu uso no artigo que enfim esbocei para um outro momento eu falo eu cito o Paul Virilho com uma obra de 93 que é o espaço crítico e as perspectivas do tempo real que ele vai justamente trabalhar essa questão da problematização do espaço arquitetônico da arquitetura e do espaço público como um campo ético que eu acho que é justamente essa questão do espaço do teatro municipal como um bem tombado então tem toda essa questão de não poder pendurar a obra então por exemplo as obras as obras modernistas elas eram basicamente pinturas então para esse momento a espografia a museografia foi toda pensada foi construída uma estrutura de modo que as pinturas fossem mostradas sem encostar nas paredes então enfim é uma questão pensar esse espaço e aí enfim eu acho que essa questão do espaço como um campo ético ele está não só em abarcar esses corpos com essas narrativas os tipos vários de linguagens artísticas que em 100 anos proliferaram e eu acho que sobretudo também na questão do público também então assim pensando numa uma reflexão de revisão histórica então sei lá em 1922 os modernistas eles alguns deles tinham em suas obras uma questão social mas eles não convidaram essa sociedade para essa festa então é algo que essa curadoria faz então vamos abrir o leque de participantes então é uma postura bem incisiva de abrir pensando para que a maior parte das participações fossem de mulheres mulheres negras indígenas trans lésbicas depois homens negros indígenas gays trans mas eu acho que a obra do Rafael Escobar tensiona bem isso quando ele questiona quais são os corpos que podem de fato adentrar esse espaço então quem frequenta o municipal quem já esteve então quando eu trago esse quarteto fantástico essas quatro obras que nos recepciona nos recepcionava no hall de entrada não é à toa isso me emocionou muito porque eu sou uma frequentadora do teatro municipal e assim geralmente quando a gente chega no municipal nós somos recebidas por divindades gregas são esculturas de mármore bronze de divindades gregas o teatro municipal ele é todo pensado como um espelho de teatros europeus e é quase como se você tivesse que pisar devagarinho e pedir licença aquilo não diz muito respeito à nossa cultura então essa exposição e a recepção por essas a primeira obra a figura de convite que é geralmente uma obra que mostra o caminho as figuras de convite elas têm esse papel histórico tinham esse papel histórico era algo muito emocionante então eu acho que é isso algumas tensões mobilizam essa questão do uso do espaço público que no caso é um patrimônio também é uma obra um patrimônio histórico cultural tombado um bem tombado Fabiane Obrigada Virgília na verdade não é uma pergunta mas é tentar fazer uma costura com a Kelly e com a Lini no sentido de que me parece na sua primeira pergunta Virgília sobre esse lugar e os artistas que estão ali o quanto talvez os artistas contemporâneos eles ou esses artistas diversos eles não estão propostos mesmo a estar em diálogo a adentrar esses espaços hegemônicos para tentar realmente criar fissuras ou mesmo diálogos mesmo para que isso se transforme então eu vejo uma postura muito muito incisiva dos artistas nessa posição e ao mesmo tempo você vê as instituições e aí a gente pode estar falando do teatro que a Kelly mostrou para a gente a gente pode pensar nos museus que acabaram de ter uma definição de longa data em discussão porque os museus precisam se transformar porque eles não estão dando conta do contemporâneo eles não estão dando conta das narrativas eles não estão dando conta dos discursos então o que me parece que é interessante nesse ponto é contrapor o quanto os artistas estão dispostos a esse diálogo ou a encontrar uma solução que de repente seja esse imbricar de como o Hansel fala ali a questão da indeterminação são várias narrativas colocadas poderia ser a narrativa do artista com a narrativa da instituição mas me parece que a instituição não abre mão de que a narrativa dela seja praticamente a única possível para que as coisas se construam e daí nesse caso a gente pode ver muitos museus por exemplo quase todos os exemplares ali que eu mostrei eles estão vinculados ao sistema da arte seja um museu seja um festival seja e nesse sentido eu fico pensando por exemplo o Museu Eu Eco que é o museu da Universidade do México o quanto da UNAM o quanto ele depois por exemplo do Parque Experimental Eu Eco que eu mostrei ali que era uma que era uma tentativa de trazer a população trazer o cotidiano para dentro do museu para vocês terem uma ideia eles mudaram a própria programação do museu que sempre era naquele naquela situação era um concurso para arquitetos para fazer uma instalação e a partir dessa digamos polêmica que gerou aquela instalação eles partiram o programa da instituição em dois então continua havendo o concurso para as instalações mas no ano seguinte ao invés de se repetir essa programação eles fazem um outro programa que tem a ver com a cidade e tem a ver com a sociedade então é como se fosse uma é como se fosse uma uma tentativa mesmo de abrir uma brecha porque outras formas que apareceram ali pudessem ir se acomodando e daí fazendo só tentando fazer uma ponte para a Lini que talvez seja um pouco mais distante né Lini mas essa essa questão desse olhar hegemônico que você colocou né e colonial de olhar essas esculturas e já partir de pressupostos de gênero e tal também como não é uma narrativa né ou não é um estabelecimento de uma ideia que não consegue sobrepor outras e não consegue ter esse jogo onde muito mais complexo que eu entendo que a nossa contemporaneidade agora e que está em disputa né porque as narrativas hegemônicas elas não estão conseguindo se manter com tanto poder assim então me parece que nos nossos nas nossas três exposições a gente está lidando com isso né a gente está lidando com forças de poder que por vezes elas se elas se colocam com mais força e de outras de outras em outras possibilidades eu acho que os participantes daquele arranjo tentam se colocar de forma a minimamente ter uma escuta aí das suas narrativas não sei é só olhando as três apresentações me vem essa coisa muito dessa disputa do poder né e das narrativas sempre era isso eu queria acrescentar porque nisso que a Fabi colocou eu acho importante o que você falou né dessa sobreposição da narrativa institucional então quando eu parto para pensar essa pesquisa né a partir da exposição e se essas pautas emergentes insurgentes seriam aí um 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 mote um modismo né então então tá todo mundo agora de repente falando de de né de decolonialidade é é interessante isso porque é acho que é importante lembrar que a exposição aconteceu no começo desse ano então a gente ainda tava numa suposta volta à normalidade pós-pandêmica a exposição ela não era aberta ao público assim você tinha que agendar então por exemplo se você queria ir num domingo você tinha que entrar no site na na sexta dois dias antes e agendar é eu por exemplo eu ia falando da da experiência né de onde partiu essa pergunta de pesquisa partiu da minha visita à exposição porque eu fui num domingo peguei o último horário que era as 15 horas e eu cheguei às 15h10 e eu fui barrada eles disseram que eu não poderia entrar e eu falei não mas tem 50 minutos né então eu sei que a skin encerra em 50 minutos eu tenho esse tempo pra ver não não pode e eu fiquei por ali na frente do teatro fumando cigarro enfim e aí de repente chegou um turista um estrangeiro um homem branco e sei lá uns 10 minutos depois eu tava ali por ali e eu vi que ele entrou pra exposição então é e aí o a pessoa né o segurança que me barrou viu que eu tava por ali ainda que eu vi e aí enfim a gerente veio falar comigo e isso isso não foi um caso isolado então conversando por exemplo com um dos artistas ele disse que o primo dele também foi barrado né então assim a gente tá falando desses corpos outros né de um acesso ao espaço pensando em ampliar né isso enfim pra sociedade né ou seja um espaço público venham todos são bem vindos mas assim não é bem assim né a gente tá é uma exposição que tratava justamente dessas questões sociais todas mas que quando você chega de fato pra experienciar você tem um corpo institucional que não tá preparado né que faz essa diferenciação de quem vai entrar de quem pode entrar do privilegiado que vai assim não sei achei que era importante é não essa questão da 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 sobreposição da institucional acho que ainda tá muito presente mesmo em várias instâncias eu posso comentar rapidamente porque a Karina vai apresentar ela sinalizou aqui só pra dialogar com a Fabiane com a Kelly sobre essa questão da sobreposição que há de fato a gente que tá fazendo pesquisas que vão por essa linha contra-hegemônica né que não tá surfando em uma onda decolonial mas sabendo da importância dessas narrativas emergirem de certa forma a gente trabalha com isso né dessa sobreposição dessas narrativas que eu vejo que essa sobreposição ela existe mas o que a gente tá sinalizando que elas são insuficientes e eu acredito que elas são insuficientes porque elas produzem respostas e aí o que a gente faz é trazer questões porque acho que é uma das funções da arte da estética da arquitetura a Fabiane trouxe muito essa questão da arquitetura e aí eu fiquei pensando no olhar de uma pessoa que está em situação de rua que tá em um parque ela não vai ter o mesmo olhar que eu que vou a um parque e vejo o parque como um lugar de lazer e aquela pessoa vê aquela arquitetura como um lugar de abrigo então a gente tá de certa forma trazendo questões então eu acredito que essa sobreposição das narrativas elas são insuficientes justamente porque elas produzem respostas e a gente vem com questões que é a questão que mobiliza todas as áreas né principalmente a estética a filosofia que uma das características da filosofia é a gente colocar questões que procurem tatear o funcionamento do mundo então assim é nesse sentido é só pra contribuir um pouco e aí agora quero ouvir muito o trabalho da Karina a Karina comentou que ela pediu pra eu ler tá certo então eu vou ler vou ler o trabalho dela aqui a minha internet está melhor que a dela então dá pra eu ler ela tem uns slides eu vou ver se eu compartilho a tela dá pra compartilhar em uma janela só né deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui são esses os slides mas eu não sei se eu vou conseguir ler o texto e compartilhar ao mesmo tempo vocês acham que é possível isso ou não você vê o que você vê o que fica mais viável pra você não tem problema eu acho que vocês estão acompanhando o texto aí né tá aparecendo então tá certo acho que é melhor aqui aí a gente se detém no conteúdo a trajetória que proponho aqui parte do I can't breathe ao para tensionar saídas da asfixia para voltar a respirar teremos enquanto humanidade de fundar o que a artista Grace Passou denuncia fundar o desmundo o prefixo des refere-se ao cessar uma negação do enfermo o mundo em que vivemos para criar novos mundos possíveis para que voltemos a respirar devemos reconhecer o período geológico do antropoceno enquanto período histórico do planeta terra imerso na cultura ultracapitalista os sintomas produzidos pelos mais altos estágios do capitalismo nos remetem a necropolítica a precariedade em saúde e o atual papel do desenvolvimento sublimatório da arte contemporânea nesta apresentação pretendo realizar uma trajetória de análise que parte da noção do antropoceno em conjunto com a noção de infamiliaridade para Freud a partir da perspectiva de Ailton Krenak e do artista Edward Berskin o antropoceno toma outros contornos em uma análise da nossa infamiliar casa a terra a seguir o percurso escolhido retoma os sintomas da cultura onde as patologias do social como a necropolítica e a lacidão moral se tornam ferramentas de elaboração sobre o sofrimento político a partir da obra crítica da razão negra de Mbem e de Lacan respectivamente como vítimas dos sintomas da cultura relembra a memória de George Floyd Genivaldo e Jaider Esbel e convido a voz ouvinte ao sopro como saída para este luto asfixiante a coragem do ato de justiça que parte da pulsão anarquista neste momento turvo da democracia a pulsão anarquista sugerida pela autora Nathalie Zaltzman intenta para um movimento que emerge da energia de morte mas em um sentido outro de revolta e rebelião que se inventa para a energia de vida assim iniciativas contemporâneas da arte como a 34ª Bienal de São Paulo que teve sua primeira curadoria indígena festivais de cinema como o Cine Cipó como o festival do filme Insurgente e o Cura circuito de arte urbana lampejam o fôlego que se faz necessário para enfrentar o mal-estar na civilização são iniciativas com o pulso para a vida vindas do artivismo em busca de restaurar novos mundos possíveis para fundar o desmundo vamos nessa apresentação voltar a respirar no sentido nhenhê do termo para referir sobre para referir ao objeto que que versa o antropoceno do grego antropos que significa humano e kainos que significa novo me dedico ao entendimento do tempo para os pensadores Ailton Krenak e Adriano Messias assim como o conjunto da obra de Eduard Berskin que reinventa a partir da fotografia a semiótica de análise dos impactos humanos em grande escala condensados em suas imagens densas como em um testemunho fótico desde o palho do ponto azul de 1972 até o buraco negro de 2022 temos uma construção imaginária do que representa o preto da terra nossa casa comum para Esbel Naime está compondo o universo vivo e ativo e ele por razões próprias decide criar e recriar o nosso mundo o mundo dessas populações desses povos inclusive dos Makushi mas ele não tem a menor pretensão em ser monoteísta entendeu ele sempre diz olha o universo é grande imenso mas eu criei essa terra para vocês para nossa família esse espaço aqui é nosso lutem por ele porque ele vai ser sempre de vocês mas vejam mas sejam livres e andem no universo porque eu já andei e vi que é possível ir e voltar a terra que até virou plano em 2018 passou por diversas representações e imagens ao longo destes anos avalio que a elaboração acerca do conceito de antropoceno também deva semioticamente se relacionar com estas figuras e no modo como a partir da visão da NASA ou dos Makushi ela venha a se revelar enquanto casa comum para nós para Ailton Krenak sobre o antropoceno não existe uma era o que existe é um fragmento um evento muito curto e que eventualmente pode fazer a gente desaparecer daqui a muitos e muitos outros organismos antes da gente que é o que nós estamos fazendo nós estamos fazendo desaparecer os outros já para Adriano Messias o entrelaço da psicanálise com o antropoceno pela clínica da cultura nos revela que o antropoceno não é algo que está lá fora apartado de nós ele também está em nós humanos de todas as formas possíveis fazendo parte de nossas vidas sobre esta relação íntima e estima que o antropoceno se relaciona com a humanidade e o planeta podemos lê-la como um período temporalmente localizado em que se colide a visão do nome da tua carne a terra como disse Caetano com o corpo da multidão humana dessa forma o antropoceno seria a colisão entre o planeta vivo com o corpo político global do capital e assim a noção de infamiliar para a psicanálise freudiana surge enquanto saída teórica para a encruzilhada criada pela noção de antropoceno que conjuga seus efeitos no mundo e nos sujeitos simultaneamente sendo infamiliar é uma espécie do que é aterrorizante que remete ao velho conhecido a muito índio o antropoceno é infamiliar ao sujeito pois enquanto ele afeta o corpo da multidão ele também é produzido pela carne da multidão o mundo com esta casa comum refletida nas imagens da NASA e dos Makushi por exemplo é o lugar atingido pelo antropoceno e os atores dessa destruição que faz desaparecer os seres que nesta casa habitam são os próprios humanos o olhar do artista Edward Birtskin nos revela explicitamente nas suas imagens qual é este lugar nas suas fotografias se inclui o sujeito ou os autores os atores do fim pois o espectador confronta-se com a escala das obras ao visitá-las a tecnologia gigapixel de transmissão virtual do trabalho de Birtskin assim como os projetos expográficos em galerias e museus das suas obras cumprem uma missão quase que civilizatória ao disporem de ambientes em que a sua denúncia é desmedida pelo insumo de detalhes que sua produção preserva e refere sobre o impacto humano nos territórios globais assim como o efeito de escala que o artista produz se as alturas arquitetônicas das catedrais tinham o serviço de mostrar a pessoa sua vulgaridade perante Deus as réplicas da realidade registradas por Birtskin são a metáfora da nossa dilatada interferência no real já a metonime acontece nesses ambientes virtuais ou presenciais de visita o sujeito não recusa seu lugar como cúmplice ou de forma ressentido quando vê o produto do capital nos territórios registrados como em uma vitrine dos restos sobre o ambiente ou objeto exibido já foi consumido pelo visitante da foto são imagens que barganham o lugar de infamiliar da singularidade dos sujeitos frente a ímpar impressão do real nas fotografias infamiliar seria tudo o que deveria permanecer em segredo oculto mas que veio atômico dessa forma a carreira de jornalismo do Brasil detém tarefas básicas de comunicar e informar a população sobre o grave estado de governo genocida que ainda se mantém no poder a mídia teve a função de tornar a transmissão da violência no país enquanto uma manifestação que historicamente abusa de uma familiaridade e deve passar a sinalizar as políticas de morte enquanto uma infamiliaridade a ser combatida segundo o UNODC sistema de dados do escritório das Nações Unidas para crimes e drogas o Brasil responde por 20,4% dos homicídios no mundo mesmo tendo apenas 2,7% dos habitantes do planeta enquanto em 2020 em 102 países morreram 232.636 pessoas só que foram quase 48 mil óbitos e os assassinos responsáveis por essas mortes são os brancos a crítica à branquitude neste contexto em que vivemos em uma situação limite neste texto se dará pela crítica aos privilégios que são a base para a formação de uma fantasia branca a partir da leitura de Mbem e a formação de um imaginário cheio de esquecimento dos brancos a partir da leitura de Kopenhauer com base nesses dois autores será feita uma leitura sobre o imaginário para a psicanálise em contraponto a discussão sobre o real levantada pelo antropoceto o alcance das objeções visa a um diálogo com o contexto brasileiro acerca do racismo do etnocídio genocídio e epistemicídio que se intensificaram no momento de pandemia e de desmonte da saúde pública assim como suas correspondências com os modos de violação capitalista ao redor do mundo durante o que foi condensado no Jardão como o novo normal esta violência estrutural e a sua contribuição diz Mbemp para uma profundamente desigual redistribuição dos recursos da vida e dos privilégios da cidadania a uma escala planetária vão conferir a fantasia do branco uma parte do seu bem-estar e quando houve necessidade a crueldade desmedida e como já dissera Aimé Césaire uma propensão irracional para assassinar esta é uma expressão recorrente nos discursos de Copenau para designar a deficiência mental e espiritual mais marcante dos brancos ao longo do livro Davi repassa por diversos daquelas patologias da comunicação que o autor das mitologias identifica como centrais no dramatismo dos mitos todas elas no caso presente afetando privilegiadamente os brancos ouvido surdez cegueira língua de espectro incompreensível palavras mentirosas narcisismo metafísico no imaginário são construídas predominantemente a relação das imagens com o semelhante também a relação fundamentalmente narcísica do sujeito com seu ego que é originalmente um outro se na formação do imaginário o branco constrói um registro que associa de maneira patológica a sua comunicação partido de um narcisismo que dicotomiza a relação entre mente e corpo e este modo de habitar o mundo o valoriza a partir de privilégios da cidadania é na apreensão do simbólico e do material que o branco se reforça enquanto opressor e assassino a fantasia particular a todo branco ela tem a dualidade de articular o prazer ao desprazer e por isso quando associada à busca de um bem-estar do branco ela se opõe à tarefa de desmentir esta língua de espectro a lógica da fantasia sim comporta a alienação e a separação ela se repete por ser particular a lógica do sujeito mas pela passagem da imagem ao significante se faz a sua decifração desse modo ao discutir a branquitude enquanto fenômeno entrelaçado as relações econômicas culturais e psicas a partir de uma construção de identidade cria-se uma saída pelo registro da linguagem e pelo registro semiótico anterior ao corte linguístico para transformar este invadir matar do branco com isso os privilégios do branco a expressão cheio de esquecimento do livro a queda do céu se aproxima do não querer nada saber que se determina por uma recusa ética do pensamento deve-se então discutir o propósito de se deixar se levar do sujeito triste o valor etimológico de um termo originalmente referido da tradição escolástica para designar o que hoje entendemos por depressão trata-se do vocábulo latino assédia o qual vem designar a tristeza a partir de um aspecto particular que nos interessa assédia provém do grego a queda o qual significa literalmente não tomar cuidado não zelar deixar para lá conforme se verifica na encúria do sujeito depressivo que frequentemente se coloca como se nada lhe dissesse respeito dessa forma a lacidão moral do pensamento para Lacan e o cheio de esquecimento para Copenaua possui um paralelo ao se referir a poderes de ser afetado e de afetar a depressão é um transtorno de humor que atinge cerca de 322 milhões de pessoas ao redor do mundo de acordo com a Organização Mundial de Saúde OMS só no Brasil são mais de 11 milhões de indivíduos esse dado justifica também um cenário de um desmonte sobre a saúde mental que repercute seus efeitos no Brasil O Ministério da Saúde através da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra divulgou em 2018 índices expressivos e demonstrou o aumento exponencial de suicídio entre jovens e adolescentes negros Dessa forma nos lembrando do Setembro Amarelo as condições para este abandono do desejo pelo sujeito deprimido nos convoca a repensar o lugar por exemplo do profissional de saúde branco que deve escutar e acolher o sofrimento de uma multidão de sujeitos para enfim a formação de uma comunidade descolonizada Eu acredito que o texto a ser apresentado é só até aqui mesmo Ok, então nós vamos abrir para o debate Ela me pediu para passar as imagens Eu vou passar então os slides aqui agora eu consigo compartilhá-los São essas Vou colocar aqui a apresentação Bom, situações do infamiliar do Freud Citação que foi feita do Caetano Veloso Estas são as imagens do planeta Terra do Pálido Ponto Azul e do Buraco Negro que foi tirada 20 anos depois que dão uma noção de como nós representamos o planeta Terra em relação ao Antropoceno Essa é do Jair do Jair de Lisboa E essas são as fotos do Antropoceno que o artista faz ao redor do Globo Pode ir passando de Lisboa e do Jair de Lisboa E aí Pode ir passando Essas são imagens da Bienal E essa é uma obra do Jaider Isbel no Cura, Circuito de Arte Urbana Pode passar Aqui eu não concluí o texto Pode encerrar por aqui Muito obrigada Eli Disponha Eu tenho uma pergunta Para a Fabiane Até agora Essas imagens chocantes E tudo isso que nos traz a Karina Aqui sobre o antropoceno Me faz pensar que O grande passivo do antropoceno É o aumento Vassalador da exclusão E parece que isso é um ponto Que você tenta abordar ali Com aquelas categorias Mas me chamou a atenção A questão da indeterminação Tratada pelo Rancière Porque na verdade Essa indeterminação Ela é só uma Uma margem de manobra Da arte É um espaço do possível E nesse aspecto Digamos assim Para essa inclusão Da alteridade Mas na realidade Digamos assim O papel da estética E da arte Isso fica claro Na última obra dele Na questão das cenas estéticas Como interage a questão Da imagem Digamos Quando ele fala Na questão da imagem nua Do aspecto puramente perceptual Com a trama interpretativa A cena é exatamente aquilo Que mostra como se o pensamento Fosse visível Como se visibilizasse o pensamento E aqui também A ideia de todas Desses contingentes Que acabam sendo suprimentos Eu queria que você falasse um pouco Sobre essa questão De indeterminação No Rancière Porque ela me parece Que Como eu falei Ela é uma espécie De pressuposto Mas digamos assim Isso é algo Que a arte e a estética Vão resolver de uma maneira Muito precisa Na recomposição Digamos Dessa redistribuição Do sensível Nessa nova arquitetura Digamos Do tecido social E um exemplo Que você trouxe O Guga Ferraz Me parece realizar Isso de uma forma surpreendente Porque de certa maneira Ele A obra foi pensada De uma maneira tal Que ela deixou esse espaço Que já antecipa Essa possibilidade De ser ocupado De maneiras Em função Das exigências Do público E coloca essa questão Da recepção Que me parece Que é algo que tem que ser trazido Sobretudo com respeito À questão da inclusão De que maneira Essas populações Periféricas Que são excluídas Na própria ideia Da civilização Que ficam à margem Como é que elas Podem ser incluídas Se isso é um trabalho Do artista Da curadoria Um trabalho conjunto Porque me parece Assim Que não é só Um problema institucional Porque O institucional Ele é a instituição A instituição De certa forma É o consenso Do Rancière Quer dizer Tem esse espaço Que pode ter Essa discussão Que é criada Exatamente Pela ocupação Então assim Eu queria que vocês Envolvessem essa questão Da indeterminação Nesse sentido Tá bom Obrigada Virginia Deixa eu só acender a luz Aqui que tá ficando escuro Mas Então A questão da indeterminação Eu acho que ela realmente Ela é só uma possibilidade Dessas outras Desses outros corpos Dessas outras pessoas Dessas alteridades Se mostrarem Porque eu acho que elas estão O tempo inteiro Sendo invisibilizadas Sendo apagadas Nesse sentido Na obra do Guga Por exemplo Já que você trouxe ela Eu gostaria de falar dela Eu acho que essa indeterminação Que o Rancière coloca E que eu tô usando Esse termo Pra poder trabalhar Com a obra do Guga Pra mim me parece Muito importante Porque o próprio artista Não deu tempo de desenvolver Mas o próprio artista Ele já Trabalha A arte dele Já é feita Num campo indeterminado Porque ele Aquilo ele Às vezes chama de escultura Às vezes ele chama De imobiliário urbano Às vezes ele fala Que aquilo Ele gostaria mesmo Que a prefeitura Colocasse Para as pessoas Poderem utilizar Ele enxerga A cidade Como esse lugar Do diálogo Onde Você tem várias vozes Que se conversam E ele sabe Que a obra dele Não tem um sentido Que ele gostaria Que todos lessem aquilo Ou fossem recepcionados Daquela forma Ele realmente Trabalha com Um Algo Que ali ele chamou De Parecido com O imobiliário urbano Mas que As pessoas Vão se recepcionar De formas diversas E daí assim Eu já trabalhei Com esse caso Através do JAUS Que é a recepção mesmo E é muito interessante Porque Se você traz Outros teóricos Você consegue ver Como essa leitura Que possibilita Uma entrada Mais social Da arte Como ela é Solapada Às vezes Por conta de Narrativas institucionais Daí agora Eu trago a instituição Eu acho que ali No caso Só para a gente Ter um caso preciso E ser mais Objetivo Na discussão Ali A Gentil Carioca É uma galeria Que ela colocou Aquela obra E topou colocar Aquela obra No espaço externo Sem monitoria Sem sinalização Todo mundo ali Por exemplo As pessoas dos bares Na frente Que conheciam O fluxo ali Da galeria Até sabiam Que aquilo era Uma obra de arte Mas aquilo Não estava dado Como uma obra de arte Então acho que não tem Esse recorte Que a instituição faz Então acho que Nesse momento A instituição Também nesse sentido Conseguiu se colocar Num lugar aberto Não sei se indeterminado Não é a melhor palavra Acho que é aberto E daí O que eu chamo De indeterminação Talvez seja isso São várias narrativas É uma narrativa Da instituição Mas é uma narrativa Que é aberta Que não é Completamente fechada Tem a narrativa Do artista Que também é aberta Tem outras narrativas Que aparecem Por exemplo O jornal Quando o jornal Vai lá E quer falar Daquilo Não é via instituição Ou Não é via artista É porque descobriu Alguma coisa Que estava acontecendo Na cidade Para você ter uma ideia Teve algumas Das entrevistas Que eu fiz Virginia Que falaram Que todo o fluxo Dos moradores de rua Mudaram Por conta da obra Se instalar ali Então O que eu acho interessante Dessas obras Que não conseguem ser Elas não Você não consegue Nomear Classificar Exatamente Você usa alguns termos Para conseguir Entender o que está acontecendo E eu acho que isso É uma característica Muito forte Da arte contemporânea Por exemplo Você ter Um jornal popular Que discute Arte contemporânea No caderno geral E que coloca Os moradores de rua Falando sobre a obra de arte Você quer inversão Dos padrões Mais estabelecidos Hegemônicos Do que isso Então Falando com o artista Por exemplo Guga Ele falou assim Olha Eu perguntei para ele Eu falei assim Agora voltando Para a questão de imagem Que você trouxe Eu falei Guga Mas como você registra O trabalho Eu posso ter mais fotos Porque tem muito pouca foto Dessa obra Ele falou Olha Eu não me preocupei Com o registro Porque para mim O registro Da imagem Não interessa Ele falou Que para ele Os recortes Do jornal Os Sabe Toda essa Todas essas Narrativas Entrecruzadas É que para ele Fazem a potência Da obra Mas Se a gente for pensar Em imagens Virgínia Talvez a gente pudesse Lembrar Das imagens Nossa Agora vou perder o termo Mas não sei Se é desestabilizadoras Que o Boa Ventura Traz Eu acho que é isso Que trabalhando Numa linguagem Mais decolonial Ele fala que é isso Que existem Algumas imagens Que elas se colocam De uma forma Que realmente São pressupostos Para fissuras Que venham A acontecer Então O que me parece É que Essas imagens Que não são Dadas Mas que vão se transformando À medida do tempo À medida que as obras Vão sendo ocupadas E que as pessoas Vão Tendo um contato Com a obra E vão usando ela De formas diferentes Eu acho que Todas essas imagens Elas vão Desestabilizando As narrativas Hegemônicas Elas vão Abrindo espaço E como eu falei Em algum determinado momento Se eu não me engano É o Canclini que fala Não é Isso não é Para transformar Isso não é Uma resposta Digamos assim Isso é só Uma forma De conseguir fazer Com que as vozes Minimamente Consigam começar A exercitar Consigam Ir ocupando Pequenos espaços Não para tomar A narrativa Deles Como hegemônica Mas para ser Mais uma narrativa Possível De falar Sobre o mundo Então Eu acho que A indeterminação Nesse sentido Eu gostei Do termo Da indeterminação Porque quando O Hansel Fala das disciplinas E daí você pode Colocar todas as disciplinas Dentro disso Dos territórios Então é o mundo da arte Mas é O meio de comunicação Eu estou falando Da cidade Eu estou falando De uma cidade Latino-americana Etc e tal Eu acho que também Tem todos esses territórios Que se colocam Ao mesmo tempo E que você não consegue Deixar palpável Os níveis de discurso Estão aí Eu tenho A instituição falando Eu tenho o artista falando Eu tenho o passante falando Que está recepcionando a obra Com o morador de rua Que ocupou E ele está querendo Ele quer dialogar Com isso também Com esses modos De ver o mundo Então Eu acho que O que me interessa Nessas obras E que eu estou tateando Ainda A do Guga Por exemplo Foi uma das que eu tratei No meu mestrado Mas agora Exatamente o meu doutorado Tenta entender Como que essas obras Podem ser incluídas Na instituição museu Porque eu acho Eu acho que A gente tem que esgarçar Um pouco mais Porque Por exemplo Voltando daí Para o caso da Kelly A Kelly falou Eu não sei se isso é um modismo Eu acho que não Não basta A instituição Ver que tem outras vozes Aí Querendo Ter narrativas Ouvidas E tal Ter seus discursos Aí Escutados E tal Mas querer Trazê-los Nas suas condições Eu acho que a instituição Tem que mudar E eu acho que Tem algumas obras Que elas são capazes De trazer pistas Não como um mundo ideal Acho que isso não existe Mas sempre na tensão Assim O que você pode Ir esgarçando mesmo Para você ter uma transformação Que eu acho que tem que ser contínua Porque Não sei se eu te respondi muito bem Mas eu tentei Não, ótimo Respondeu sim Eu só fico em dúvida Porque Parece que Digamos assim A arte pública Tem Já tem essa vocação Dirigida assim Para o campo ético Ela já E no caso do Guga Assim É um exemplo É um exemplo exemplar Perfeito Porque ele consegue exatamente Não é algo que esteja pré-determinado Mas existe aquele espaço Ele já comporta Como se o design Entre aspas Antecipasse Antecipasse Essa possibilidade de uso Sim Mas por exemplo Se você pega o caso Do Parque Experimental Eu Eco Logicamente Ele não é tão incisivo Mas por exemplo Teve festas queer E teve as festas tradicionais Com uma pinhata Que é a coisa mais tradicional No México De você ir batendo Naquela estrutura E os doces caindo E os doces caindo E tal Então Eu acho que E também tem uma outra coisa Que esgarçou Por exemplo O museu No caso do Parque Experimental Eu Eco Que é Não sei se necessariamente Você tem que trazer as obras Sempre para dentro Do museu Eu acho que você também Pode ter um diálogo Mais Mais interessante Com a cidade Com a população Se você sair dos muros Ou se você deixar eles permeáveis De alguma forma Não sei Eu acho que Eu acho que a gente Só não pode se acomodar Em algumas narrativas Já colocadas Hegemônicas E que não nos satisfazem É ter essa ideia também Do projeto do museu Da concepção do museu Nessa interação com o público Acho que aí Tem questões Da própria ideia de projeto Arquitetura E por aí Muito obrigada Fabiana Mais alguém Que tenha perguntas Bom, se não Nós vamos encerrar Então Agradeço a todos Foi uma satisfação Recebê-los aqui Muito rico O nosso debate Obrigada Obrigada Eu que agradeço Apesar dos mantras Tempos Obrigada 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 Pessoas que ficaram Até aqui Que apresentou Boa tarde Obrigada 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 Desculpa Com o transtorno Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente.